A partir de agora, para o Brasil e o mundo, o maior comunicador popular de todos os tempos, com seu carisma e alto astral, aí vem ele para comandar o seu programa. Quem é? É o Zé Bétio. Por alguém? Quem é? É o Zé Bétio. Uma lágrima sentida. Bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã, minha irmã, minha irmã, meu irmão de um bom dia. Bom dia, Zé Bétio. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Brasil. Fica aqui, fica na Record. O programa deve ser um programa lindo, um programa que não tem pornografia e não tem baixaria, não. Aqui tem música bonita, você curtir. O Ronaldo Barbosa vai movimentar a vitrola mais uma vez. Tudo planejado por você, Tudo foi tramado contra mim, Você preparou a emboscada e muito inocente fui cair. Teve até perfume em sua pele, Teve até cobertas de sítio. Tudo foi real naquela noite, Mas no outro dia teve que vir. Hoje tem só saudade disso tudo, Só tristeza em meu mundo, Nem sei como estou de pé. Volte logo, Não atrase nenhum dia, Quero sua companhia, Se quisesse me faria, Já no próximo café. Tudo bem pensado por você, Claro que fingiu naquele instante, Mas foi tão bem feito que me achei, O seu grande amor e meu amante, Teve até suspiros no final, Teve até um banho e me banhou, Tudo foi tão certo aquela noite, Mas no outro dia, Mas no outro dia se acabou. Hoje tem só saudade disso tudo, Só tristeza em meu mundo, Nem sei como estou de pé. Nem sei como estou de pé, Volte logo, Não atrase nenhum dia, Quero sua companhia, Se quisesse me faria, Se quisesse me faria, Já no próximo café. Não atrase nenhum dia, Calma aí, Chefe. Pelo dia, esse é o mestre de obras também, lógico, recebe nosso abraço. O dono da obra também recebe nosso abraço. São irmãos que prestigiam o Zé Beto e o Nacado Kekó. Manda um abraço também para os garis. Alô, meus amigos garis, as garis e os garis, que usam o uniforme por cenoura. Recebe nosso abraço, nosso respeito também e obrigado pelo trabalho de vocês, tá bom? Tem alegria pra você, tem música que você gosta. Tá bom, tá legal? Loucuras, quantas loucuras já fizemos pela vida E quantas frases de amor oferecidas Nos envolveram num desejo da paixão Momentos, quantos momentos já vivemos como ouvidos Na sensação de um romance colorido E quantas noites te amei com emoção Maldade Maldade Quanta maldade Já tentaram nos fazer Quando vieram me dizer Que você tem um novo amor em seu coração Mentira, diga para mim que é mentira Que não existe outro alguém em sua vida E o que vieram me contar não tem valor Mentira, me faça acreditar que é mentira Que viverei eternamente em sua vida E que entre nós ainda existe muito amor Maldade, quanta maldade Já tentaram nos fazer Quando vieram me dizer Que você tem um novo amor em seu coração Mentira, diga para mim que é mentira Que não existe outro alguém em sua vida E o que vieram me contar não tem valor Mentira, me faça acreditar que é mentira Que viverei eternamente em sua vida E que entre nós ainda existe muito amor Quem é? É o Zé Bétio Por alguém Quem é? É o Zé Bétio Uma lágrima sentida Bom dia, bom dia meu irmão, minha irmã, minha irmã, minha irmã, meu irmãozinho, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Gisebete. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Valeu. Quem é que não sofre por alguém que não sofre? Vamos levantar. Dona de casa, tem água aí? Tem. Água na turma, joga. Joga mais. Aê. Quase um ano de espera, debruçado na janela, esperando você vir. Você prometeu voltar, quando o inverno chegar, pra ficar junto de mim. O verão já passou, o inverno começou, e você onde está? Sinto frio surrar meu rosto, mas frio senti o meu corpo, sem você pra calentar. Hoje a dois graus, a neve está cobrindo a janela, não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira, lembra o seu calor, a noite vem. E o vento diz seu nome a murmurar, um disco na vitrola faz lembrar, um pouco do que foi o nosso amor. Tá vidraça embaçada, vejo a neve na calçada, não consigo adormecer. O meu corpo não te esquece, cobertor já não aquece, essa falta de você. Vejo a rua da varanda, a cidade toda branca, pela neve que caiu. Meu inverno sem você, é o mesmo que morrer, congelado nesse frio. Hoje a dois graus, a neve está cobrindo a janela, não canso de ficar à sua espera. E o vento diz seu nome a murmurar, um disco na vitrola faz lembrar, um pouco do que foi o nosso amor. Quem é? Quem é? É o Zé Pétio. Por alguém? Quem é? É o Zé Pétio. Uma lágrima sentida. Bom dia, bom dia meu irmão, minha irmã, minha irmãzinha, meu irmãozinho, bom dia. Bom dia, Zé Pétio. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Valeu, valeu. Começo, 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 começo de semana, começo de semana. A lei mais justa do mundo chama-se trabalho. Trabalhando conquistamos as coisas boas. Enquanto a pessoa está trabalhando, ela está com a mente concentrada naquilo que faz. E a mente está limpa. Mãos ocupadas, mente limpa. Então a melhor lei do mundo, a mais certa do mundo é trabalhar com dignidade, com seriedade, com respeito e acima de tudo o amor. O respeito e o amor, tá? Programa Zé Pétio, com muita música. Esta também é ó, da melhor qualidade. É antigona, mas fez um grande sucesso. Separa sempre a música quando é sucesso, como o ouro, ouro de ferro de amante. Você parece que adivinha os meus pensamentos. Meu sexto sentido te busca onde quer que esteja. Cortamos caminhos no tempo pra ficarmos juntos. Deus parece que adivinha que a gente se deseja. Não cai uma folha no mato sem que ele perceba. Se cai do céu uma gota d'água, a chuva vem depois. Que lhe faça que de braços abertos esse amor nos receba. E Deus conserve o amor bonito feito por nós dois. Pela porta do meu peito, você entra sem bater. Nossos gestos dão um jeito desse amor acontecer. Somos feitos um pro outro, vemos tudo em comum. Que Deus faça pouco a pouco, nos tornarmos dois em um. Não cai uma folha no mato sem que ele perceba. Se cai do céu uma gota d'água, a chuva vem depois. Que lhe faça que de braços abertos esse amor nos receba. Que Deus conserve o amor bonito feito por nós dois. Pela porta do meu peito, você entra sem bater. Nossos gestos dão um jeito desse amor acontecer. Somos feitos um pro outro, temos tudo em comum. Que Deus faça pouco a pouco, nos tornarmos dois em um. Pela porta do meu peito, você entra sem bater. Nossos gestos dão um jeito desse amor acontecer. Somos feitos um pro outro, temos tudo em comum. Que Deus faça pouco a pouco, nos tornarmos dois em um. Somos feitos um pro outro, tem alegria pra você ter música que você gosta. Tá bom? Tá legal? Passa lá em casa, minha filha. Só quieta, rapaz. Ih, já vi tudo. Malaiada, malaiada danada mais se a gente for analisar eles acabaram ajudando. É, né Ronaldo? Ajuda, está alegre e tudo. Mas eles se deixar eles tomam conta do programa, não pode deixar. Não pode deixar mesmo. Gente, a Sérgio Relógios, olha a hora, olha a hora. Agora são cinco e trinta e três em São Paulo, cinco e trinta e três. José Beto, dá uma enxada pra esses malas. Vão cortar café. Enxada pra eles? E você acha que eles vão querer enxada? É moleza, é moleza. É moleza empurrar bêbado na aladeira. Fala sempre que a vida é dura pra quem morre. Caboclo tem que sair da canaça, deitar mais tudo, levantar cedo, olhar no espelho e ver que é um homem que está olhando no espelho. E não pode se acovardar, não. O homem não pode se acovardar. Ele tem que levantar, erguer as mãos pro céu, agradecer a Deus, ter as pernas dos braços da visão e a luta em trabalhar. A pessoa conquista tudo o que ela almeja de boa na vida. Mas é com um trabalho dedicado, com amor, com gaga, com gasta. Tirar dos outros e esquece. Nunca pense isso. Não deixe entrar na sua mente querer tirar coisa dos outros. É bom conquistar com o nosso trabalho, com a nossa dignidade. E aí é bom. E aí é bom. Dobram, dobram sinos para ela Cânticos de paz ao nosso amor Sinos anunciam primaveras Ecos do meu mundo interior Foi tão triste o dia em que partiste Sinos entoavam nosso adeus Hoje novos sons e poesias Cantam por voltar aos braços meus Dobram, dobram sinos para ela Cânticos de paz ao nosso amor Sinos anunciam primaveras Ecos do meu mundo interior Hoje muitos lírios na capela Com bater o sino ela se foi Lírios hoje são sininhos brancos Empeitando a noite de nós dois A esperar por ela estão meus beijos Para aquecer os nossos corações Ouro de mil vozes Ouro de mil vozes pelo espaço Sinos anunciam primaveras Ecos do meu mundo interior Ouro de mil vozes pelo espaço Ecos do meu mundo interior de manhã, liga o rádio, ouve a música que gosta, e ouve o canto do galo, o jeito de boi, vaca, bezerim, isso faz um bem para a pessoa, aquelas criaturas que moraram em fazenda, sítio e chácara, hoje vivem num centro grande, não é só São Paulo, Campinas é grande, Ribeirão Preto é, Santos é, e outras capitais brasileiros, e outras cidades que não são capitais grandes também, e a pessoa fica pensando, meu Deus do céu, eu era feliz e não sabia, não pode pensar assim, não, o que passou, passou, já foi, deixa para lá, vamos viver desse minuto para frente, passou, passou, recordar é bom, recordar é bom, lógico que é bom, a gente vive o presente e o passado, mas nós temos que nos atualizar, acompanhar a evolução, não pode ser contra a evolução, coisas vão mudando, vamos acompanhando, para frente não tem que andar para frente, andar para trás, não é o caranguejo, não é o caranguejo que anda para trás. A música, essas que nós tocamos aqui, faz bem para a pessoa, é a música que tem o sentimento, a interpretação do artista, daquela simplicidade, faz bem para a pessoa, fica aí que essa música é alimento para a alma. Programa Zé Beste, com muita música, esta também é, ó, da melhor qualidade, é antigona, mas fez um grande sucesso, eu falo sempre, a música foi um grande sucesso, como o ouro, ouro não fez um de a nunca. Sou eu, 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 outra vez te ligando, pra dizer que te amo, te amar como eu, ninguém. Sei, 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 que tudo terminou, tanto tempo passou, e eu não te esqueci. Olha aqui, sei, sei que pertences a outro, que o nosso amor foi um jogo, e nesse jogo eu perdi. Mais um na sua vida Daquele amor só ferida No coração cicatriz Quero te pedir Mais um pouquinho do seu tempo Como eu vou ouvir a sua voz Depois não me diga adeus Somente até logo desliga Como dói saber Que tudo acabou entre nós Olha aqui Sei que pertences a outro Que o nosso amor foi um jogo E neste jogo eu perdi Fui mais um na sua vida Daquele amor só ferida No coração cicatriz Quero te pedir Mais um pouquinho do seu tempo Como eu vou ouvir a sua voz Depois não me diga adeus Somente até logo desliga Como dói saber Que tudo acabou entre nós Como dói saber Que tudo acabou entre nós Quem é É o Zé Pétio Por alguém Quem é É o Zé Pétio Uma lágrima sentida Bom dia, bom dia meu irmão Minha irminha, minha irmãzinha Meu irmãozinho Bom dia Bom dia, Zé Pétio Bom dia Bom dia Para todos os ouvintes Do Brasil E do mundo Valeu, valeu Começo, começo, começo Começo, começo Começo, semana Começo, semana Oxente, mas o que que é isso Meu pai do céu Vamos levantar, meu veio Vamos trabalhar Que os filhos estão crescendo E precisa trabalhar mais Ganhar mais dinheiro Para comprar mais feijão Para turma, Oxente Vixe Mas você não quer levantar não Seu cabra da mulher Então lá vai a água, Vixe Oxente Eita, mulher da goza Mulher da goza Vem, apontando vergonha Vamos Levantar de começo de semana, meu Começo de semana Levantar da cama mais cedo Deitar mais cedo Para levantar mais cedo Eu como deito cedo Três horas eu saio da cama O Ronaldo Barbosa levanta cedo A Gatona levanta cedo Por quê? Porque a gente deita cedo Descansa as horas necessárias Mas de manhã a gente levanta Com alegria Para vir aqui Trabalhar e passar Esta energia positiva Para vocês, tá bom? Faça isso Deita cedo Levanta cedo Fica aqui Fica na Record Programa Deve ser um programa limpo Um programa que não tem Pornografia e não tem Baixaria não Aqui tem música bonita Você curtir O Ronaldo Barbosa vai Movimentar De trono Vai de novo Às vezes me pergunto Que mistério é você Que eu não consigo te despertar Que dúvida terrível Quando eu peço que te amo E não consigo te entender Nem o que admitir Mesmo estando em minha vida Eu não lhe conheço direito Vou usar meu desafio E o da água que virou rio Para inundar meu peito Tudo vem entre nós dois De repente o nosso mundo Vira de ponta a cabeça Quem por amor me devora E um minuto me adora No outro quer que eu esqueça Nossa fogueira se apaga Como chuva na queimada E tudo fica pra depois Entre conflitos e paz Te quero ainda mais Eu te amo por nós dois Tudo bem entre nós dois De repente o nosso mundo Tu vira de ponta a cabeça Vira de ponta a cabeça Quem por amor me devora Eu te amo por nós dois Vamos levantar Mas quando eu sou louco Eu tô louco como era outra vez Não sou louco não Eu de louco não tenho nada Vamos turma Vamos levantar Dona de casa Tem água aí? Tem? Água na turma Joga? Joga mais Aêêêêêêê Joga mais Vamos turma Vamos mexer no corpo Hoje é quarta-feira Não tá brincar de serviço não Eu periclamo Que as coisas andam ruim Que tá com cagoíra Que tá com o Orucubaca Que Orucubaca Que é por lá da cama cedo Toma banho Toma café Ergue as mãos pro céu Agradece Deus Coloque as pernas Os braços à visão E ir trabalhar Como nós fazemos Eu falo sempre A lei justa do mundo A lei mais certa do mundo Chama-se trabalho Porque a pessoa que trabalha Não tem tempo Pra fazer mal pra ninguém Essa que é a verdade Enquanto a gente Tem as mãos ocupadas Nós temos a nossa mente limpa Chama-se trabalho Trabalha que você conquista Tudo que você emerge de Bonambi Tem muita música bonita Pra curtir até lá Muita 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 As garis As garis e os garis Que usam Uniforme Corcedora Recebendo esse abraço Nosso respeito também Obrigado Pelo trabalho De vocês Tá bom? Esse é São Paulo São 5h20 agora O 5h20 Tem mais música Por curtir Agora quem vai Movimentar a vitrola Novamente É o Ronaldo Barbosa Foi igual a chuva Molhando a poeira Estava no chão Você foi chegando E se afossando Do meu coração Entrou pelas veias Enxergou meu corpo De tantas maneiras Que fiquei liado E molhado de amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem E caí pela rua Foi me arrastando Até ter certeza Que era coisa sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade E eu que fui A vitimada do temporal Chorei no lençol Chorei no lençol Você trouxe amor De ver naval De paixão Que me fez lembrar A chuva de verão Que cai de repente Morda e vai embora Depois vem o sol Depois vem o sol E me arrastando E me arrastando Até ter certeza Que era coisa sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vitimada Eu que fui a vitimada Do temporal Chorei no lençol Você trouxe amor De naval De paixão Que me fez lembrar A chuva de verão Que cai de repente Morda e vai embora Depois vem o sol Depois vem o sol A hora vai passando Não esquece Que o relógio não para Não para A pessoa tem que ir Para a cama mais cedo Fica na televisão 10h30, 11h 12h30, meia-noite Às vezes entra pela madrugada Não dorme E nesse horário Se não mandar água nele É duro para levantar O homem ronca Parece porco O que que é isso? Lá no Rio Grande do Sul tem um programa de gado que se chama Levanta, véi, vai rapaz, sai fora, água nele, joga mais água, ê, vai. Vamos ouvir música que é bom, muito bom, a música, ela faz bem pra gente, a música quando ela é música, não é bandalheira, quando é música, ela faz bem pra gente. Como essa. Passei a noite inteira em você pensando Eu não preguei os olhos só te esperando Rolando sobre a cama pra lá e pra cá Sussurrando o seu nome Vem me ver, tô com saudade Vem me ver, tô com vontade Quero te pegar no colo e te fazer amor Vem me ver, tô com saudade Vem me ver, tô com vontade Quero te pegar no colo e te fazer amor Não sei mais o que faço pra aguentar na barra Se esse nó no peito não se desamarra Vem me ver, tô com saudade Vem me ver, tô com saudade Vem me ver, tô com vontade Vem me ver, tô com vontade Quero te pegar no colo e te fazer amor Vem me ver, tô com saudade Vem me ver, tô com vontade 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 Quero te pegar no colo e te fazer amor Vem me ver, tô com vontade Vem me ver, tô com vontade Concordar uma cen än encore com vontade Vem me ver, tô com vontade Atos pra cá Agradeça a Deus por ter as pernas, os braços e a visão. E daí pra frente a gente trabalha com amor, com dedicação, com respeito. Nós conquistamos tudo o que desejamos de boa na vida. Não precisa ser dono do mundo pra viver. Não, vive-se com menos, mas com uma vida honrada, uma vida com seriedade. Aí é bom demais, tá certo? Se ficar de bobeira na cama, vai água em cima. Tô falando, garuncando. A música, essas que nós tocamos aqui, faz bem pra pessoa. É a música que dê o sentimento, a interpretação do artista, daquela simplicidade. Faz bem pra pessoa, fica aí que essa música é alimento pra alma. Muita música bonita pra curtir até lá. Muita, 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 tá? Eu agradeço o meu amigo Pedreiro. Alô, meu amigo Pedreiro, bom dia. Grande abraço pra você. O servente de Pedreiro, nosso irmão, também recebe nosso abraço, tá? Muito obrigado. Pelo dia, seu mestre de obras também, lógico, recebe nosso abraço. O dono da obra também recebe nosso abraço. São irmãos que prestigiam o Zé Beto e o Nacadoquecó. Manda abraço também para os garis. Alô, meus amigos garis. As garis e os garis, que usam uniforme cor sedora. Recebe nosso abraço, nosso respeito também. Obrigado pelo trabalho de vocês, tá bom? Esse é São Paulo, são 5h20 agora. 5h20. Amor, faz algum tempo que eu não vejo mais você. Hoje acordei me perguntando aonde estás. Por quê? Qual o motivo que te afastou daqui? Que nem vontade tem de me telefonar. Amor, eu te asseguro que pra mim nada mudou. Não sei o que fazer pra te dizer quanto te quero. Que a qualquer hora, em qualquer dia que te espero. Com a certeza que jamais te esquecerei. Quando bater a saudade, eu estarei aqui. Nossa felicidade, jamais eu esqueci. Quando bater a saudade, e a solidão chegar. Pode contar comigo, te dou meu abrigo e ombro pra chorar. Pode contar comigo, te dou meu abrigo e ombro pra chorar. Amor, tenho dormido muito pouco sem você. Eu sei, minha vontade de te ver perto de mim. Rouba meu sono, faz a noite se alongar. Amor, tenho tentado controlar o meu coração. Mas é difícil pra quem ama tanto assim. Aqui, nessa distância, eu sinto a vida me escapando. Na tua ausência, tudo vai desmoronando. Por isso, amor, quando puder, volte pra mim. Quando bater a saudade, eu estarei aqui. Nossa felicidade, jamais eu esqueci. Quando bater a saudade, e a solidão chegar. Pode contar comigo, te dou meu abrigo e ombro pra chorar. Pode contar comigo, te dou meu abrigo e ombro pra chorar. Pode contar comigo, te dou meu abrigo e ombro pra chorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o seu Zabetti. Tá na recorta no programa Zabetti? Zabetti. E aí